Fala galera, beleza? Bora continuar, né? Quarto elemento da mixagem, Dimension. Então, conforme a gente já viu, a dimensão vai ser esse elemento da mixagem que a gente vai trabalhar a espacialidade dos elementos, dos instrumentos que estão gravados ali. E como que a gente vai trabalhar essa espacialidade? Justamente adicionando alguns efeitos. Mais precisamente, a gente vai trabalhar sobre Reverb e Delay. Mas tem os efeitos que eu posso chamar de derivados do Delay, que é o Chorus e o Flanger. Mas, essencialmente, a gente vai falar do Reverb e do Delay. E depois que entender esses dois, acho que vai ficar tranquilo de entender o Chorus e o Flanger. Eu vou explicar ele numa parte mais prática. Bom, bora lá. Por que a gente quer adicionar uma dimensão nessa mixagem? Por que a gente quer colocar esses efeitos? Então, basicamente, ele elenca quatro razões aqui para a gente fazer isso. Obviamente, quando a gente adiciona um efeito na mixagem, a gente quer recriar um ambiente acústico. A gente quer reproduzir um ambiente acústico. Porque, justamente por uma questão de realismo, né? Quando a gente, no nosso mundo real aqui, a gente tem a percepção de ambiência, por exemplo, de Reverb, de Delay. Quando você, por exemplo, vê alguém tocando um violão, você escuta, sim, o som do violão com uma certa ambiência. A menos que você esteja lá, colado com o ouvido na boca do violão. Você vai escutar bem menos ambiência, tal como acontece quando a gente microfona. Mas, enfim, a nossa vida é cheia dessas experiências. Quando a gente vai, por exemplo, na igreja, né? Tem ali aquele Reverb todo ali, num estádio, num show. E até mesmo num cânion, né? Que você fala e você consegue perceber as repetições ali do eco da sua voz. Então, você usar esses recursos na mixagem para você trazer elementos de realismo é uma das razões por que a gente faz isso. Então, criar um espaço auditivo. Ele coloca aí. Primeira coisa, né? Conforme eu já falei, a gente quer tirar a mix daquele plano que está mais sequinho, né? Aquele som meio bidimensional, mas adicionar profundidade no som. E, obviamente, isso aí vem acompanhado com uma certa emoção, né? A gente pode trabalhar essas dimensões para deixar a música mais interessante de ouvir. Fazer o som ficar maior, mais amplo, mais profundo, né? Justamente, utilizando esses efeitos, a gente vai conseguir trazer uma sensação auditiva de imersão, né? Realmente. E também para mover. Colocar um elemento na mix, talvez num primeiro plano ou num segundo plano. Vai ser muito interessante usar esses efeitos. Eu acho interessante o depoimento dos caras aí. O Joe Ticarelli fala que, quando você utiliza um efeito, a track deixa de ser aquela coisa chata, né? E passa a ter uma personalidade. Isso faz muito sentido. Principalmente quando o efeito é usado de uma forma até mais artística, que a gente vai estar falando mais na frente. O Lidecarlo fala que, normalmente, ele grava, às vezes, sem usar efeito, sem nada. Mas, quando ele coloca um reverbinho, um delay, um efeito, de alguma forma, é como fazer uma cirurgia plástica na música. Com pouca coisa, você já consegue ressaltar a sua intenção ali. E pode deixar as coisas bem interessantes. O Dave Pensado, ele já, como sempre, o Dave Pensado, bem mais com a sensatez dele, ele fala que, assim como o pan está para o LR, a dimensão está para frente e trás, para o plano de profundidade da música. E a gente pode até expandir um pouco o raciocínio, que você, pensando na dimensão, não só como um plano atrás do outro, porque, no LR, a coisa ainda está meio bidimensional, só está simplesmente para lá ou para cá. Mas, quando você coloca um instrumento, ainda que seja mono, e você coloca um delay nele, por exemplo, pode ser um delay mono também, e você vai ter, tipo, uma caixa de bateria. Vamos dar o exemplo da caixa. Você bate nela, pá, pá, pá. Mesmo que o reverb não esteja estéreo, você tem essa noção de profundidade. Porque a nossa percepção auditiva é assim. Tudo que acontece no áudio gira em torno da nossa percepção auditiva, claro. Porque a gente tem essa ideia de profundidade. Quando a gente sente a coisa baixando o volume, aos poucos, ali, paulatinamente. Então, o que acontece? A questão de gravar em estéreo, a própria questão de gravar em estéreo, como eu já tinha falado na parte de panorama, foi revolucionária para o áudio. Porque, daí em diante, as mixagens passaram a ter um nível de complexidade maior, porque a gente já podia trabalhar ali os dois lados. e também uma gama de efeitos, de sensações que vieram juntos, né? Então, passou-se a dar importância a recriar esses espaços acústicos. E, às vezes, a gente tenta fazer isso. É muito comum. Quando a gente está gravando uma bateria, a gente colocar microfones, além dos microfones da bateria, a gente coloca rum, microfone de overhead. Overhead vai por cima, né? Normalmente, chamam overhead os que vão por cima, captando ali o... Ele captam a certa distância a bateria, mas o objetivo também é pegar mais os pratos. Mas você tem o microfone de room, que você vai pegar mais a sala, o ambiente. E, justamente, para que, quando você chegar a ele junto na mixagem, você tenha essa percepção da acústica do lugar, né? Onde ela foi gravada. Porém, nem sempre, nem sempre, a gente consegue recriar os espaços acústicos só fazendo as microfonações, né? Eu já gravei bateria aqui em cima, coloquei o microfone lá embaixo, lá ali tem uma escada, tem uma sala ali embaixo, peguei um fio lá de tantos metros, coloquei um mic lá, depois somei na mix, dá um resultado massa. Eu gosto. Mas, muitas vezes, a gente quer fazer, recriar certos ambientes, e a gente não consegue fazer isso. até pela dificuldade de recurso e também de praticidade, vamos dizer. Por mais microfones que você tenha, às vezes, você vai gerar muitos arquivos para tentar recriar. A solução é recriar isso de forma artificial. E aí que entram as máquinas de reverb, de delay, para ajudar a gente a fazer isso. Então, tudo isso gira em torno da gente tentar fazer na música uma ideia de realismo tal como a gente, que faça a gente realmente se sentir dentro da mix, né? Para prender a atenção do ouvinte dentro da mix. E vamos lá. O reverb e o delay, por exemplo, você vai ter como você vai ter como configurar a distância, por exemplo, desses eventos que vão acontecer. Se o delay vai acontecer rápido, ou se ele vai acontecer lento, ou o reverb, se ele vai estar mais próximo, se ele vai estar mais longo, se ele vai estar mais agudo, se ele vai estar... Então, tudo isso que a gente pode configurar ali na máquina faz com que a gente possa criar essas camadas de som dentro ali do próprio... do ambiente da mixagem. Eventualmente, a gente vai querer equalizar o reverb, o delay e tal. Faz muito sentido a gente pensar nisso, né? Porque a partir do momento que você adiciona um elemento de profundidade ali na sua mix... Na verdade, o que você vai estar fazendo? Você vai estar pegando um elemento e você vai estar alterando a característica auditiva dele. Por exemplo, se você usar um delay mais curto, você vai ver, sim, o sinal que vai estar aqui, você vai perceber ele um pouco mais largo. Por quê? Porque o delay curto, ou o reverb curto também, ele vai criar uma atmosfera, uma espacialidade bem próxima ali daquele elemento. Como ela está muito próxima, então, a gente vai escutar ela desse tamanho, a gente vai escutar ela maior do que o elemento é, mas não tão profunda. Mas, por outro lado, quando a gente utiliza reverb, delay, mais longos, a gente tende a escutar o som lá no fundo, mais para trás. É o que a gente costuma falar da sobra do reverb, né? Vocalistas vocalistas que gostam de reverb, né? Porque tem as pessoas que também não gostam, gostam da voz mais seca, claro que depende do estilo, da vivência, enfim. Eles sempre falam assim, ah, coloca o reverb um pouquinho mais para dar uma sobrinha, tal. Porque na hora que ele termina de cantar, a voz ainda está terminando, né? Isso, até no som ao vivo, isso é bacana, quando você vê um cara tocando violão em voz num barzinho, ele coloca um reverbzinho ali para a pessoa achar que está até ouvindo um CD, né? Lembrei do Carlin Triveli, né? Carlin Triveli que gosta de colocar um reverbzinho assim para deixar o som bem ambientado, bem discreto, agradável. Então, são várias formas de usar, não existe propriamente uma regra. Eventualmente, você vai querer equalizar os seus efeitos, né? E isso faz sentido porque como a gente vai pegar esse instrumento, por exemplo, esse elemento e vai propagar o som dele em certo nível, né? Pode ser um reverb curto, pode ser um reverb longo, e tal, a gente vai estar propagando ali o som dele de uma forma tridimensional, que a gente pode falar. Então, pode acontecer que da mesma forma como lá na hora da equalização um elemento pode embolar com o outro, também o reverb pode fazer um elemento embolar com o outro. Então, pode ser necessário equalizar. Então, algumas regrinhas que ele coloca assim num quadro, algumas dicas, é tipo, pra você fazer o efeito sobressair, dá um brilho nele, muita um pouquinho de agudo. Se você quer que o efeito se misture mais, não que ele se destaque tanto, mas que ele se misture, que ele se integre mais ali na mixagem, que ele fique disfarçado, mas com um nível de ambiência tipo assim, perceptível no nosso limiar, né? Tipo, ele não tá alto pra ouvir, mas se eu tirar eu sinto falta. aí você tira um pouco dos agudos e deixa darken it up, tipo, deixa ele um pouco mais grave. Ele tende a dar essa ideia de que o reverb é mais dark, né? Ele tá mais seco nos agudos, só com um pouco mais de grave. Se a parte da música tá ocupada, tipo, com bateria, se você tá tocando uma parte do trecho que tem bateria, por exemplo, você tira um pouco do low end, né? Você tira um pouco do grave, do reverb? Não muito, né? Antigamente, quando eu comecei a querer, né? Gravando e experimentar os efeitos, rapaz, eu inventava uns high pass em reverb que ficava a coisa mais horrível no mundo. O reverb, ele precisa ter um grave, né? Ele precisa ter um certo gravezinho, precisa ter uma massa. Mas aí você vai procurar ali a melhor maneira de fazer um band pass pra você deixar ele mais encaixado. Da mesma forma, quando a música estiver vazia em algum determinado momento da música que ela dá uma abaixada num plano e você tem ali mais espaço, você pode colocar um pouco mais de grave, né? Pra você ganhar um ambiente a mais na música, até pra compensar, né? A falta ali da cozinha, enfim. ele dá uma dica interessante que se o seu sinal ele tá paneado hard pra um lado, tipo, tá só de um lado se o seu guitarra, seu violão, seu elemento, ele tá de um lado só, você pode fazer o seu efeito estéreo, né? e você colocar ele com mais brilho de um lado e com menos brilho de o outro. Ele até dá o exemplo aí dos primeiros discos do Ed Van Halen, né? Que eu, quando eu ouvi, até achei interessante, né? A guitarra simplesmente de um lado só. Cara, hoje, né? A gente com a cabeça que tem, com talvez, em 2021, a gente tá falando de um disco de 78. Eu nem era nascido. mas se a gente for pensar, a gente vai falar, vou falar o guitarrista principal tocando de um lado só aqui. Não, claro, vou pôr o cara no meio, né? É o que a gente pensa. Mas, nesse caso aí, a forma, com a forma muito interessante da mixagem, né? É claro que a gente tá falando ali do final dos anos 70 e a gente tinha ali mais ou menos o quê? Uns 20, quase 20, nem 20 anos de estéreo direito, né? Então, a galera ainda tava fazendo ali suas experimentações também e não é comum a gente ver discos dessa época que fazem esse uso indiscriminado de paneamento, né? Não tô criticando, né? Porque é realmente interessante, diferente do que a gente tem a tendência de fazer hoje. Talvez a gente devesse fazer mais coisas daquele jeito ainda. Então, nesse caso aí, você consegue perceber que a guitarra que tá mais longa, a guitarra que tá saindo de um lado, você pode colocar o reverbzinho mais da onde ela tá e o reverb, o mesmo reverb, só você abrir ele estéreo e deixar ele mais agudo pra dar uma ressaltada. Layering tips for reverbs and delays. Bom, o que que vem a ser Sonic Layer? Justamente, você criar camadas, ambientes, espaciais, dentro da espacialidade da mix. Hoje é muito comum a gente usar reverb, delay, estéreo, a gente joga ele estéreo e normalmente a gente faz um auxiliar separado, um mix buzz ali, só pra colocar o efeito e a gente pega o nosso elemento da mix e joga lá e conforme o nosso elemento ele tá paneado, ele já entra lá e também sai paneado. Então, isso acaba criando aonde que cada elemento vai estar sendo propagado ali o seu efeito, seu delay, o seu reverb. e nada mais é do que isso, você pegar, criar camadas de, você pode criar um delay mais pra cá, um reverb mais pra cá, até mesmo pra você não confundi-los, mas a ideia é justamente criar esses ambientes. E algumas dicas que ele dá é o seguinte, você pegar, se você estiver usando reverb e delay, se um tiver com mais brilho, deixa o outro com menos brilho. Se um tiver mais longo, deixa o outro menos longo. Tanto faz, a gente pode usar o reverb e o delay, tanto um como o outro pode ser longo, pode ser curto, pode ser com mais brilho, com menos brilho. A questão é, o que você fizer pra um, você não faz pro outro, pra que eles trabalhem de forma diferente, se completando. quando você fizer o pan, faz de qualquer jeito, menos colocando nos extremos. Eu já tive algumas experiências fazendo isso que pode ocorrer impressão de cancelamento, de alguma forma. Eu acho que isso aí vai também dar prática e a gente tem que ficar atento com isso. Quando você tiver a sensação que a música está dando aquela impressão de side, lembra que a gente viu, mid side e tal, quando a gente escuta o side, que ele está praticamente fora, vê um som bem estranho. Isso é um indício de cancelamento. Também tem analisadores que detectam se está acontecendo cancelamento na sua mix, analisador de espectro, paz analyzer, tem o base scope no Pro Tools. Então, são ferramentas sempre que a gente precisa dar um auxílio visual para a gente. Você fazer o reverb em mono e panear ele de acordo. Então, não é uma regra que reverb delay tem que ser estéreo, não. Você pode colocar ele em mono e alocar ele em um determinado espaço da sua mix. Ele vai ser reproduzido ali. Então, sem problema nenhum. Você já criou uma camada sônica para aquele elemento. Da mesma forma como a gente falou de ser longo, de ser curto para o reverb e para o delay, essa ideia dele ser de um ser grande e o outro ser profundo. Quando a gente fala que o delay ou reverb deixa o elemento grande, dar esse bigness, é quando ele é mais curto. quando ele é mais longo ele dá mais profundidade. Então, eu acho que basicamente completa a ideia da primeira dica. E, nos elementos mais importantes, talvez a gente está falando da voz, está falando de uma guitarra solo, está falando de coisas que geralmente vão estar em primeiro plano ou a própria caixa da bateria, dependendo, um pouquinho de reverb longo faz bem para deixar eles meio que interconectados. A gente tem que pensar, relacionar também o que a gente já viu da seguinte forma, o reverb, o grave, quando a gente estudou lá na Frequency Range, a gente viu que o grave é uma coisa que ele, geralmente quando a gente dá um ganho no grave, a gente consegue deixar a coisa grande, Bigger Than Life, só que quando a gente faz isso também utilizando os efeitos, não necessariamente usando o grave, é claro que o reverb vai vir com um pouquinho de grave, mas a gente pode usar esses efeitos também para aumentar essa massa, para dar uma engordadinha ali naquele elemento e deixar ele um pouco maior. Então, faz sentido que nos elementos que a gente quer ressaltar, a gente utiliza um pouco de reverb longo, que vem com um pouco mais de grave, que ele dá uma cauda maior, ele sobra um pouco mais, para a gente poder ressaltar isso. Outra coisa interessante aqui, gente, eu estou pulando algumas coisas aqui porque realmente é um assunto que recomendo que vocês leiam. Ah, está em inglês, tudo bem, mas no áudio, se você quiser aprender um pouco mais além, você tem que rachar esse inglês no peito, se você não souber inglês, digita no tradutor, tenta entender que vale a pena, tá bom? Delay no tempo. Olha só que dica interessante quando ele fala isso. Quando você coloca o seu efeito no tempo, normalmente ele dá profundidade na sua track sem ser muito perceptível. Ele faz isso de uma forma mais discreta. Então, o que vem a ser o Delay no tempo? A gente tem aqui, né? Um, dois, três. se ele for tercinado, se ele for ponteado. Então, perceba que quando você coloca isso dentro da sua grade de tempo, a coisa pode ficar mais interessante, né? E, por outro lado, por outro lado, eu já falo que o Delay fora do tempo, ele pode soar mais artístico, se a gente for parar para pensar, né? Porque nem sempre essa coisa, tudo quadradinho, dentro do tempo, certinho, pode ser, isso pode ser, sei lá, pode, tirar um pouco da autenticidade da coisa, né? Eu vou fazer uma pausinha aqui para a gente falar de como calcular o tempo do Delay, tá? E aí, a gente vai fazer uma prática.